E aí Mas que interceptação, olha rapaz, eu fico arrepiado. Eu tô maluco ou lembra Rock Junior? Não, você não tá maluco não, lembra demais. Você viu? Eu tô pro desagradinho Lúcio. Cara sério? Você lembra o Lúcio quando surgiu? Era daquele jeito. Aquela roubada de bola? Era daquele jeito. Ele fugiu. Da França? Você lembra? Nossa, daquele jeito. Não é, não é exagerando não. Mas back and ball um pouquinho ali também tem. Tem um pouquinho, é verdade. Uma postura de back and ball ali. Lembra demais back and ball? É, uma cara meio amassada. Cannavarro? Carnavarro. Carnavarro. Cara meio amassada. Aquilo ali que era zagueiro de verdade. Era zagueiro de respeito. Que punha medo. E você sabe o que faz ele chegar na frente ali, né? Ah, pra você nem falar, né? O que faz ele chegar na frente ali? O calção. É o calção. O calção. Aqui, ó. Levanta o calção já era. Ah, vocês não sabem nada. É velha guarda. Ah, não. Lembra demais. Mestra, lembra mestra. E anota o nome desse menino aí que isso aí, ó. Eu coloco dinheiro ali. Não, eu tenho um FGTS retido ali que só fala que ele tem empresário desse menino ali. Vai. Tem não. Vamos ver se você tem empresário. Vamos ver se você tem empresário. Vamos ver se você tem empresário. Quer ver? alião moins policiais Thanks ma� £90. Depois dos.